Saudações, meu nome é Jez Real, sou médico radiologista e este é mais um vídeo para estudantes e profissionais da área de saúde. Neste vídeo conversaremos sobre um diagnóstico que é bastante difícil em radiologia e clinicamente também. Temos aí um paciente com cefaleia progressiva durante alguns dias sem melhora com o tratamento habitual. E observe essa tomografia computadorizada sem contraste. Fica muito fácil de perceber aqui essa hiperdensidade no suco central. Observe o suco central aqui, normal, contendo líquor, e aqui o suco central hiperdenso. Portanto, fazemos aí o diagnóstico de hemorragia subaracnoide. Entretanto, este não é o único diagnóstico deste caso. O detalhe neste exame é a presença desta imagem. Veja aqui este ponto hiperdenso no suco cortical. Acompanhe ele. Acompanhe. Acompanhe. Veja que do outro lado, na região simétrica, não há uma imagem que corresponde a essa hiperdensidade. Veja aqui. Aqui não tem uma hiperdensidade. Isso aqui é um vaso, na verdade, uma veia trombosada. É uma trombose venosa cerebral. Então, aqui temos uma outra veia trombosada. Normalmente, os vasos, as veias corticais, são discretamente hiperdensas em relação ao parênquima. Isso varia de paciente para paciente. Mas, normalmente, há uma simetria entre um lado e o outro. E observe que aqui o vaso está hiperdenso. Nessa veia cortical está hiperdensa. Desse outro lado, você não tem uma veia com a mesma densidade. Portanto, isso faz a suspeita diagnóstica de trombose venosa cerebral superficial. Que era o caso desse paciente. 18 horas depois, foi feita outra tomografia. E olha aí o infarto venoso. Infarto hemorrágico venoso em decorrência da trombose venosa cerebral. Que começou aí nas veias corticais e depois progrediu para o seio sagittal superior. Vamos mostrar novamente a imagem. Observe lá a hiperdensidade do vaso. Neste vídeo era isso. O objetivo era mostrar aí um caso típico de trombose venosa cerebral superficial. Um diagnóstico difícil de ser feito. Entretanto, se tomarmos bastante cuidado e observarmos com atenção os exames, podemos suspeitar desse diagnóstico. Neste vídeo era isso. Obrigado e até o próximo. Tchau, tchau. Tchau.